Aos poucos, Israel volta a abrir seu comércio em meio à pandemia da Covid-19. Hoje, as lojas de rua reabriram suas portas, mesmo com 200 mortes pelo novo coronavírus e mais de 15 mil casos registrados. O domingo é o primeiro dia útil da semana em Israel. E a normalidade ainda está longe, com o turismo e a vida cultural em queda. Com máscaras, comerciantes e clientes, filas para entrar nas lojas, mas tentando sempre respeitar a distância de dois metros. Tudo para seguir as normas impostas pelo Ministério da Saúde. Mas nem todos. Alguns com máscaras na barba, outros com acessório preso somente na orelha. Alguns deixam até o nariz de fora e muitos retiram para falar. A polícia observa, distribui algumas máscaras e também multa quem não usa o acessório em até 200 shekels, cerca de R$ 317. Mas hoje, os agentes se limitaram a pedir que as pessoas colocassem as máscaras ou corrigissem o acessório. A decisão de permitir a reabertura quase total do comércio, incluindo salões de beleza, dividiu opiniões. Vários analistas e até membros do alto escalão do Ministério da Saúde questionaram duramente a medida. Denunciaram a falta de um plano claro e preciso de reabertura da economia e exigiram que fossem cumpridas com severidade as regras de distanciamento social. Mais de 200 lojas anunciaram que não reabririam suas instalações até receberem ajuda do governo. Explicaram ainda que isso só agravaria suas perdas, por causa da situação econômica que o país enfrenta. Por isso, essas lojas que foram autorizadas a reabrir hoje continuam fechadas. A reabertura ocorre paralelamente à decisão do governo de impor um toque de recolher de segunda a terça-feira no Memorial Day e de fechar os cemitérios. Outro toque de recolher de terça a quarta-feira também foi decretado para evitar grandes multidões durante as tradicionais comemorações do Dia da Independência.